Soulja boy, what's up? I got this new dance for y'all, call the Soulja boy You gotta punch, then crack back three times from left to right Ela vem aí de sainha Ela não se incomoda, tá saída levantando Ela vem aí de sainha Ela vem, mãe, desce e sobe, ela vai de quatro e repulando Ela vem aí de sainha Ela não se incomoda, tá saída levantando Ela vem aí de sainha Ela vem, mãe, desce e sobe, ela vai de quatro e repulando Ela vem, mãe, desce e sobe, ela vai de quatro e repulando Ela vai de quatro e repulando Ela vai de quatro e repulando Ela vem aí de sainha Ela não se incomoda, tá saída levantando Ela vem aí de sainha Ela vem, mãe, desce e sobe, ela vai de quatro e repulando Ela vem aí de sainha Ela não se incomoda, tá saída levantando Ela vem aí de sainha Ela vem, mãe, desce e sobe, ela vai de quatro e repulando Ela vem, mãe, desce e sobe, ela vai de quatro e repulando Ela vem aí de sainha Ela não se incomoda, tá saída levantando Ela vem aí de sainha Ela vem bem desse homem Essa é recente de agora, hein? Tô no coach, tô no coach, tô no coach, tô no coach Tô solteiro, não sou de ninguém Tô no coach, tô no coach, tô no coach Tô solteiro, tô solteiro Tô no coach, tô no coach, tô no coach Não sou de ninguém Sou de quem pega, pegou 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 É, cara, é, cara Onde teus não é assim? Você finge que me ama Nem sequer me deu valor Só que sabe de dinheiro Minha firma já quebrou Manda embora o desespero E agora tô solteiro Manda embora o desespero E agora tô solteiro Manda embora o desespero E agora tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Mulherada, tô no coach Sou de quem pega, pegou 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 Caraca! Pega de vez não é assim, pega de vez não é assim, pega de vez não é assim Pega de vez não é assim, pega de vez não é assim Pega de vez não é assim, pega de vez não é assim, pega de vez não é assim Pega de vez não é assim, pega de vez não é assim, pega de vez não é assim Pega de vez não é assim, pega de vez não é assim, pega de vez não é assim Pega de vez não é assim, pega de vez não é assim, pega de vez não é assim Alô, quem tá falando? Qual é seu nome? Repete o endereço, me deixa o telefone Garoto de programa, meu nome é Dom Juan Te amo a noite inteira, mas te esqueço de manhã Só saio com mulher, não abro exceção Paga, deita e sente a pressão Não tenho sentimento, não tenho sobrenome Cada dia em um motel, todo dia eu troco nome Tem o nome de cachorro, Maggie Patrícia, Letícia, Marcela, Adriane, Renata, Cláudia, Mônica, Viviane, Sônia, Cristiane, Marcela, Rebeca, Samia, Pamela, Bárbara, Roberta, Paula, Ingrid, Mariângela, Rosângela, Monique, Verônica, Márcia, Ângela, Esté, Gisele, Luciane, Sheila, Jade, Kate, Elaine, Keila Maria, Catarina, Bruna, Milene, Solange, Fernanda, Vanessa, Edilene, Marlene, Carla, Suzana, Tatiana, Darlene, Valdirene, Adriana, Fabiana, Luana, Soraya, Jaqueline, Marcele, Ludmila, Ana, Ana, Cláudia, Kelly, Priscila, Lia, Juliana, Amanda, Yolanda, Jennifer, Marta, Vanda, Sandra, Eliana, Sara, Mara, Paula, Kimberly, Katiane, Jussara, Iara, Mayara, Daiane, Beth, Rosane, Ivone, Gabriela, Margarete, Amara, Alô, quem tá falando? Qual é seu nome? Repete o endereço, me deixa o telefone, garoto de programa, meu nome é Tom Juan, te amo a noite inteira, mas te esqueço de manhã, só saio com mulher, não abro exceção, paga, deita e sente a pressão, não tenho sentimento, não tenho sobrenome, cada dia em um motel, todo dia eu troco nome, Paulo, Fábio, Mauro, Evandro, Júnior, Juan, Ricardo, Leandro, sem beijo na boca, não quero envolvimento, se você se apaixonar, aí gata, eu só lamento. Alô, quem tá falando? Qual é seu nome? Repete o endereço, me deixa o telefone, garoto de programa, meu nome é Tom Juan, te amo a noite inteira, mas te esqueço de manhã, só saio com mulher, não abro exceção, paga, deita e sente a pressão, não tenho sentimento, não tenho sobrenome, cada dia em um motel, todo dia eu troco nome, Paulo, Fábio, Mauro, Evandro, Júnior, Juan, Ricardo, Leandro, Pablo, Marcos, Cleiton, Daniel, Ronaldo, Roberto, Marcelo, Rafael, Anderson, Jonatas, Jander, Leonardo, Sidney, Cláudio, Adriano, Eduardo, Alexandre, Bruno, Pierre, Arnaldo, Diego, Diogo, Samir, Reginaldo, Luiz, Luiz, Cláudio, Max, Denilson, Alex, Wellington, Carlos, Wilson, Rodney, Kleber, Kleber, Sandro, Almir, Valdir, Jurandir, Armando, Igor, Ryan, Flávio, Peterson, Emerson, Patrick, Otávio, Jefferson, Sérgio, Murilo, Ivano, Ivan, Denis, Rui, Almir, Renan, Natan, Douglas, Alan, Rony, André, Jair, Jorge, Tony, Gerson, É nós aqui! É o bonde dos procedimentos O que é nós aqui? Também te ouço! O nosso bonde é chapa quente E fica geral maluco Quando nós já sai na pista De pronto de tudo De tanto ainda não conhece Não vai perder a linha O Caíbe tá no bolso E mais quatro camisinhas O que é o nosso bonde é foda E ouço o que eu vou te falar É nóis aqui, quero ver você sentar, porque o bagulho tá doido e ouço o que eu tô te dizendo Conquite dos prostitutos, é o bonde dos setecentos Esse bonde é chapa quente, mas se liga nesse som O bonde dos prostitutos, é o ticão e o ticão Mas eu vou te dar um papo, sem negócio é um absurdo Pra formar com esse bonde, basta tu ser prostituto Porque é nóis aqui, é o bonde dos prostitutos Só que eu vou te dar um papo, só que eu vou te dar um papo E pra aquela mulher, que não sabe o que é um homem prostituto Um homem pra várias mulheres Eu quero te dar um papo, só que eu vou te dar um papo Eu quero te dar um papo, só que eu vou te dar um papo